A sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 8 de maio, foi realizada em Blumenau como parte do programa Alesc Itinerante, que ao longo do ano vai levar as atividades do Poder Legislativo Estadual sempre para uma região diferente de Santa Catarina. O prefeito de Blumenau, Mário Rio Debrante, abriu a reunião falando sobre as demandas dos hospitais que atendem a região. O meu apelo é que continue apoiando o Hospital Santo Antônio, mas eu preciso que a Assembleia Legislativa leve para a sua discussão, presidente Mauro de Nadal, a não privatização do Hospital Santo Isabel, que é isso que está se colocando hoje. O Hospital Santo Isabel tomou uma decisão grave de dizer que não é mais SUS, de dizer que não quer mais atender SUS. Mas lembrando, ele atende 91 municípios, não atende só a cidade de Blumenau. Um hospital que ao longo da sua história foi construído tijolo a tijolo, ou com doações das empresas ou das pessoas da cidade de Blumenau, ou tijolo a tijolo foi construído e reformado com recursos do Estado, de deputados do governo do Estado e recursos federais. E que agora, porque está na mão de uma congregação de São Paulo, disse o SUS eu não quero mais atender. A dinâmica das sessões regionais é um pouco diferente. Os deputados abriram espaço para o pronunciamento de representantes de entidades da sociedade civil do Vale do Itajaí. A primeira a falar foi a Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau. O pastor Mário Passos apresentou os trabalhos da entidade aos parlamentares. A UMEBLU, que é a Ordem dos Ministros Evangelicos de Blumenau, ela já existe há mais de 30 anos em Blumenau. Nós, com muita humildade, presidimos já pelo segundo mandato este conselho formado por igrejas, pastores, presidentes aqui da nossa cidade. Somos 832 denominações na nossa cidade, mais de 1.200 congregações espalhadas por todos os bairros da cidade. A UMEBLU compõe pastores, a grande maioria dos pastores da cidade fazem parte deste conselho. E uma vez ao mês nós nos reunimos para orar pela cidade, orar pelas famílias da cidade. O presidente da Associação Visite Pomerode, Manfredo Guede, destacou o potencial do município para o turismo e pediu o apoio do governo do estado e do poder legislativo. A Associação Visite Pomerode, o Alvip, como a gente chama, é uma associação privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 2019 pelos empresários do trade de Pomerode. Ela organiza eventos como o Osterfest e o Festival Gastronômico. É a principal promotora turística de Pomerode com site, mídias sociais, materiais impressos, participação nas principais feiras nacionais e internacionais e muitas outras iniciativas. Eu vim aqui hoje para apresentar o modelo vencedor de turismo. Pomerode é um destino construído com muito trabalho e união de forças. Hoje, Pomerode tem atrativos o ano inteiro, um movimento de visitantes o ano inteiro. Esse desenvolvimento é baseado na força da iniciativa privada e na parceria com a sociedade. Hoje, são mais de 60 negócios associados. Pomerode foi eleita melhor destino do Brasil, pelo Melhores Destinos, que é o maior portal turístico do país. Representado pela presidente, Rose Figueiredo, teve a oportunidade de apresentar os projetos realizados pela entidade. Há 18 anos, tem como proposta os atendimentos diretos de mais de 3 mil crianças e adolescentes, frente ao combate às violências contra as nossas crianças. Com o impacto indireto de mais de 40 mil pessoas ao longo desses 18 anos, agradecemos a oportunidade, através do CEDICA, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que, através de seu edital, possibilitou ao Latarte, finalmente executar um dos projetos mais importantes, se não o mais importante, que foi o projeto Girassol, que teve como objetivo o atendimento de crianças vítimas de abuso sexual, demanda reprimida do CREAS do município de Camoril. O gerente financeiro do Hospital Marieta, Konder Banhausen, Thiago de Souza, apresentou os principais desafios enfrentados pela instituição. Os nossos principais desafios para este ano são abrir um novo complexo Madre Tereza. Para quem já conheceu o hospital, nós abrimos uma torre na frente do hospital, onde terão mais de 220 novos leitos, um novo centro cirúrgico, novas UTIs e novos equipamentos de exames de imagem. Porém, para abrirmos esse novo complexo, nós precisamos do custeio. E isso é a principal dificuldade do Hospital Marieta hoje, é ter esse custeio para manter o hospital aberto mensalmente. O diretor de Assuntos Institucionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, professor Luiz Carlos Martins, falou sobre o programa Universidade Gratuita, aprovado na Alesc no ano passado. Aqui é um agradecimento especial ao governo do estado de Santa Catarina e a esta casa, agradecimento especial a todos os deputados que têm aprovado projetos na educação e esse em especial do programa Universidade Gratuita. Só no segundo semestre de 2023, na Univale, foram 1.250 alunos, que agora se somam a outros que receberam concessão e também, por aprovação do governo estadual, os alunos que já eram contemplados no Uniedu. Então, somou aí, nesse primeiro semestre de 2024, mais de 4.200 alunos beneficiados com o programa Universidade Gratuita e Uniedu, neste caso, 100% de gratuidade. O presidente do Hospital Santo Antônio, Tadeu Ave, falou sobre a importância do espaço. Como é importante quando o parlamento vem para perto da sociedade? Isso que é importante quando a gente pode vir aqui e falar das nossas demandas, contar nossas histórias e, principalmente, o conhecimento que nós temos implantado numa administração do Hospital Santo Antônio, que pode, e com certeza, ajudar muitas entidades a fazer uma gestão diferenciada, através de processos, tentando fazer o máximo com menos. Isso é muito importante. A Associação dos Produtores de Linguiça Blumenau, representada por Luiz Antônio Bergamo, utilizou a tribuna para falar sobre o embutido. É uma história catarinense e ela começa com a vinda dos imigrantes para as nossas regiões, na região de Blumenau, especificamente, até onde a gente estudou a história, o município de Blumenau, se não me falha a memória, e até Lages. E os colonizadores trouxeram da Alemanha, na sua bagagem, a formulação da linguiça blumenau. Adaptaram para a nossa região, ao clima da região, e começaram aqui a produzir. E nós estamos falando aí em meados de 1900, onde não se tinha a tecnologia que hoje se tem. A Associação Gabriel Costa Coelho, representada pelo presidente Júnior Coelho, pediu a ajuda dos parlamentares para divulgar a iniciativa. Eu peço a ajuda de todos vocês para levar a Casa Biel mais longe. As famílias precisam saber da existência da Casa Biel, precisam ser atendidas, tudo gratuitamente, sem fins lucrativos. Então eu peço a cada deputado, se conhecer na sua cidade, na sua região, precisar, conte com a gente, conte com a Casa Biel. A gente encaminhou duas crianças que precisavam de um tratamento caríssimo, foram para São Paulo também. Então a gente, com a vivência que a gente teve com o Biel, hoje a gente consegue ter essa estrutura para ajudar essas famílias e mudar essas histórias. O presidente da Bluesoft, Bruno Tiergarten, falou sobre o pioneirismo da entidade. A Bluesoft é a Associação das Empresas de Tecnologia, do Vale Europeu. Nós somos mais de 4.500 empresas que são cuidadas pela Anvi, pela região da Anvi que a Bluesoft atende e cuida. Só em Blumenau são 2.350 empresas. E o nosso objetivo é fazer com que as nossas empresas de tecnologia cresçam, que elas possam se desenvolver, através de conexões, através da internacionalização das empresas, mas principalmente através de talentos. Talentos é o que nós, como empresários de tecnologia, são os que mais precisamos para as nossas empresas, são talentos. Então a Bluesoft vem fazendo um papel bastante importante na nossa região nos últimos 18 anos. O membro do grupo de escotismo Meif King, Antônio Gonçalves, utilizou a tribuna para falar sobre os projetos desempenhados pela entidade. O grupo escoteiro Meif King é uma instituição dedicada ao desenvolvimento de seus membros juvenis através de um método escoteiro. Trabalhamos de forma integral e integrada valores como respeito, autorresponsabilidade, solidariedade, altruísmo e o desenvolvimento da liderança. Ao longo de décadas, temos trabalhado incansavelmente para formar cidadãos conscientes de seus deveres para com Deus, para com a pátria e para com o próximo, através do incentivo do seu desenvolvimento, comprometidos com a sociedade. Legenda Adriana Zanotto